Você é que bloqueia. Não, não, não. Você é que bloqueia. Três. Chuta. Dois. Bloqueia. Bloqueia. Já vou dar dois chutes. Depois de um eixo, ir lá. Bloqueia. Dois. Doeixo. 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 Oito. Para, filha. Para, filha. Achei. Isso aqui é para o nome. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Deixa. É. 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 Isso. Já chama, já chama. O que é? 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 É. 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 Tem que ser assim. Dá para cá. É. 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 Você vai se pegar uma espécie de pentas que a gente vai ficar. Há uma minhada masculina, se você não quiser, então vai para quem não quiser. Agora vai para quem é a maquina. O Bode da Unidade com ele já enfrenta. Você não pode ter uma mão. Você pode tocar outro já. É, você pode ter uma mão. Você está sentado. Você vai se contar. Você está sentado. Você está sentado. Você está sentado. Esse aqui é o lateral. Esse aqui é o... Desagante. Desagante. Esse aqui dá a primeira, a segunda e a segunda. Com a cabeça. Isso aqui faz mais um dedo da mão. Esse aqui está que dizemos. Esticado. Esticado. Estirada. Esticado. Estirada. 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 Obrigado. 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 Boa. Estou aqui. Um. Ei. 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 Vai. Vai. Esse. 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Desce. 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 Valeu estéreo, Gabriel. Dá valendo assim. Estéreo. Vai, fora. Vem o pressão. Ó. Vem. Trisa. YUND Et. Desce. Por que você levantou? Toma aí, papai. É passando lá, não é passaando aí. Desce. Píxio! Píxi! 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 Você vê? Estão esperando o que você faz? Para dar um pouco de talks? 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 Ah, não. Você vai ter que sair de trás? Ah, não?